O que é a cirurgia falsa? O que é a cirurgia falsa? Então, será que essas pessoas, as famílias vão ser indemnizadas para permanecer tanto tempo no segredo? Não vem as famílias? Como é possível isso? Tem que ter noção do que está a fazer, porque isto é uma sociedade.